Rapaz, eu tô com uma saudadeira pra uma festa, viu? Só um cabisco, tá aquele... Alô, som? É o G! Som de PL! Quando ela escuta o Tchutcha-Tcha não consegue controlar a cena Imagina ela dançando o João João João, meu Deus Lembra, lembra, zá com a colega Lembra, zá com as colegas Lembra, zá com as colegas Lembra, zá com as colegas Dança no meio da nefrina Cê tá louca de savela Dança no meio da nefrina Cê tá louca de savela Lembra, zá com a colega Lembra, zá com as colegas Lembra, zá com as colegas Lembra, zá com as colegas Dança no meio da nefrina Cê tá louca de savela Dança no meio da nefrina Cê tá louca de savela Ela é a mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick é de toda Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida E aí, ZGF de pele Tu é feiticeiro? Ponguei tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Quando ela escuta o Tchutcha-Tcha Não consegue controlar a perna Imagina ela dançando junto com a amiga Lembra, lembra, zaga com a colega Lembra, zaga com as colega Lembra, zaga com as colega Lembra, zaga com as colega Dança no meio da nefrina Cê tá louca de tavela, dança no meio da neplina Cê tá louca de tavela Ela é mais linda da quebrada, mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick é de toda Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa, eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida É oi chefe, de PL E aí você deve de PL, tu é feiticeiro Eu não peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar É oi chefe E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? Pra mim o amor não vai ser verdade E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? E aí você deve de PL, tu é feiticeiro? Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Desce aí novinhos, desce aí novinhos Desce aí novinhos, desce aí novinhos Desce aí novinhos, desce aí novinhos Ó aí, ainda tá com saliência, ó Respeita o repórter polícia, maluco, ó Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar do seu jogo Eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de ficar Eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de regular Você também tenho direito de ficar caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Desce aí novinha E aí novinhas, e aí novinhas, novinhas, novinhas E aí novinhas, e aí novinhas, novinhas, novinhas Ó aí, já tá com salienço, ó Respeito repórter, polícia, maluco, ó É Z de PL E aí Z de PL, quer esse sentisseiro? E tu acha vontade pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar É Z de PL Se você quiser eu vou te dar um novo texto de cinema Não vai te faltar caim, o plano é sujo lá ao longo do dia Alfa, mil, sé, que se eu te apreciasse Lá com tudo, vão pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada fazerá belas saias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar o humor e desistir cinema Não vai te faltar cair o plano, o assunto ao longo do dia Se você quiser eu abro tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só será belas saias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Alfa Music, sente a pressão Ai 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 Eu vou te levar para dançar o gol Me levanta a poeira, a saboneira, a roxinó Eu vou te levar para dançar o gol Me levanta a poeira, a saboneira, a roxinó E hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saboneira, a roxinó E eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saboneira, a roxinó E hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha A vida quer virote, viu? A boneira também, ouviu? Ei, pronto, preparado e querendo é o venezinho diferente Ô, vai que testado É virote, viu? É virote O que? É o chefe De PL É o chefe de PL Doé feiticeiro? Doito de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No Carnaval quando eu sei lidar Eu pensei a gente morou Minha nave voa, aponta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Num bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escuteiro, sem receio Se precisa, feigoso, faz o almoço Serve a minha bebeja, o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, faz e atende o meu corpo Se eu te perder, abraço aqui pra trás Quem sabe eu te guardo lá em Salvador No carnaval, meu doceiro Se você acha que eu moro Minha nave voa, aponta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto É o chefe de PL É o chefe de PL É o chefe de PL Do é feiticeiro Quando eu tenho tos de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser a gente demorou Minha nave voa, aponta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Num bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisar Feigoso Faz o amor Serve a mim Bebeja o meu copotor Pra cerveja Depois me beijar de novo Lava a louça Fazer Atende o meu peito Te odio no meu peito Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser a gente demorou Minha nave voa, aponta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto É o GF De PL E aí o GF de PL Dois feiticeiros Eu peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí o GF de PL Vou ver se é lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar é só pra eu curar no corpo É o GF de PL Vou ver se é lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar é só pra eu curar no corpo E aí o GF de PL Eu tô pro tempo de segunda É o GF de PL E aí o GF de PL Dois feiticeiros Eu peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Que me dê com a minha mina Ela tava errada Cheia de deurô Várias carrozadas Sou cachorro solto Ninguém pode me prender Eu vou pra puta aí Vai esquecer você Que me dê com a minha mina Ela tava errada Cheia de deurô Várias carrozadas Sou cachorro solto Ninguém pode me prender Eu vou pra puta aí Vai esquecer você Tchau Voltei se é lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar é só pra eu curar no corpo Eu tô pro tempo de segunda De verão Voltei se é lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar é só pra eu curar no corpo Eu tô pro tempo de segunda De verão É o GF de PL É o GF de PL Deve feiticeiro Com quem tu acha vantagem pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar É o GF de PL Eu tô cheio de money Faz-me neutro doce Flash eu faço pose Tá uso no close Eu tô cheio de money Faz-me neutro doce Flash eu faço pose Tá uso no close A de suspir a lata E a visão batendo Eu tô mal pra toda lata Eu tô cheio do origam O baú da pirata É o GF de PL A união faz a força E essa liga até Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Empina fundia na garupa Até rio Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Mas empina fundia na garupa Até rio Eu não sou qualquer um Volos não muda a cidade Motorizado na pista Com as mina de qualidade Vem novidade É pra ela me ver de carreta Coração de toda banda Bate igual cara preta H3 é a lupa Bocota é 3 na garupa Aumento a tua inveja Mas faço isso Sem culpa do país Se eu te estaquei no bagu E ficou no acostamento Você parou e eu fui Mas sei direto Hoje eu não derro se esperto Posso ser o cara errado Seguindo o caminho certo Cabalos e cilindradas Me diz aí quem não quer O roupo desse motor Eu cumprido pras mulheres Eu deixei de money Faz-me nem tô doce Slash eu faço doce Na rua eu não posso Eu deixei de money Faz-me nem tô doce Slash eu faço doce Na rua eu não sei Antes de se tiver Já vem só batendo Eu tô mal fratando a lata Eu tô cheio do ouro Igual um pau da pirata Hoje tu tá comigo Vai se sentir bandida No carona do apalão Hoje tu tá comigo E ver nós eu sou fã Vai se sentir a top No banco da caravan É desse jeito que nós vai Duplando se portado E nessa mando os maveri Longe dos capas de pistola Só whisky e trono é chique Quebrada tem só treta No esquadrão Como pode liga O som das carreta Aqui os primadas de longe Até hoje é um rachá de G7 Quando o tempo embaça Faz a fruga dos pivete Ó nós aqui Diário 22 Embelezando os carros antigos O apalão e caravan Aqui é moda G1 Bandido meu som Estala na city E um fc pede lei Veriz bater um lado bom Posso falar que eu sei É o makebop Vai lá aproveita e fala de nós Enquanto o sol voa alto Os invejinhos se dói Eu tô cheio de money Faz minuto doce Slash eu faço poste Carroço no glúcio Eu tô cheio de money Faz minuto doce Slash eu faço poste Carroço no glúcio A de suspira lata E a visão batendo Eu tô mal pra toda lata Eu tô cheio do ouro Igual o baú da pirata E eu tô me rasgando os pivete A união vai tá pronto E essa é minha e tá até Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Empina a bundinha Na garupa até R1 Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Mas empina a bundinha Na garupa até R1 Hoje tu tá comigo Desconjela o coração Vai se sentir bandida No carona do apalão Hoje tu tá comigo Irina eu sou fã Vai se sentir a top No banco da caravana Eu tô cheio de money Faz minuto doce Slash eu faço poste Carroço no glúcio Eu tô cheio de money Faz minuto doce Slash eu faço poste Carroço no glúcio Vim na RD7 Pode botar pra ritmar Eita porra Chegou sexta-feira É dia de torramalote Só pra com o bolso Parecendo um carro forte Peça na cintura Pra qualquer bela que der Mas o que a gente quer mesmo É cachorrada Com as mulher Depois da fuga nos bora Do seu lado pra vir Do afim de xoxó Dois diagas da mina Que só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo Mas se esbarra pela lua É que nós é a peste de tudo Eu tô sem vergonha O que nós mais gostamos De sexo e maconha Previsão em BH que chove Amor é só Oi Menadeli Quem é essa amiga fez um dedicação A música só não lembra qual é Toma Nicole Toma, 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 Toma Nicole Toma, 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 Toma Nicole É um sequestro de role Toma, 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 Toma Isso, isso que eu gosto de fazer, isso que me dá prazer, viu bebê, é bebê Tudo que eu faço e penso, não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado, tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais, é muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Isso, isso que eu gosto de fazer, isso que me dá prazer, viu bebê, é bebê Tudo que eu faço e penso, não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado, tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais, é muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Já dizia meu papai que caixazê rapariga é vizinha de demais Já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais É um bebêzinho diferente, viu? Mas o próximo comandante é nóis Ô, vai que emprestado Ráa, vai que emprestado Ráa, vai 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 Amém